O número de empregos gerados no país cresceu em junho, em relação ao mesmo mês do ano passado. Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho e Emprego divulgou os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, de junho. Foram gerados mais de 123 mil novos empregos com carteira assinada, um crescimento de 0,31% em relação ao mês anterior. Segundo o Ministério, o desempenho positivo do emprego em junho deve-se ao aumento em todos os setores da economia. A agricultura liderou a geração de empregos com quase 60 mil novos postos de trabalho. O segundo melhor desempenho fica com o setor de serviços, com 44 mil novos empregos. Para o Ministro do Trabalho, Manuel Dias, os números são reflexo dos investimentos do governo no setor privado. Nós acreditamos que seja um processo de recuperação e os indicativos que nós temos são de que muito mais investimentos serão feitos no país e que, por via desses investimentos, novos empregos serão gerados. A nossa visão é de que nós vamos crescer e continuar crescendo. A nossa visão é de que nós vamos crescer e continuar crescendo.